Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quinto domingo da Páscoa, vivendo a alegria pascal, a alegria do Senhor ressuscitado e presente no meio de nós. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, dos versículos 31 a 33 e dos versículos 34 a 35. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados e amadas de Deus, temos aqui um texto breve, mas um texto denso. Um texto tirado do discurso de despedida de Jesus. E o Evangelho coloca bem o cenário depois que Judas saiu do cenáculo. Judas é aquele que entregou Jesus. Judas é aquele que já tinha tramado no seu coração entregar o Mestre. Judas saiu. E o que diz Jesus então? Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Amados e amadas de Deus, é a entrega de Jesus. Jesus deve ser entregue à morte. E onde é que ele será glorificado? Onde é que é o momento da glorificação do Filho do Homem? O Filho do Homem será glorificado com a sua morte e ressurreição. Ali é o momento da glorificação do Filho do Homem. É o oposto para São Paulo, é o momento da quênosis. No Evangelho de São João, é o momento da glorificação do Filho do Homem. Porque é a realização da nossa salvação. É o momento em que Jesus entrega a sua vida por amor a nós. Onde ele manifesta o ápice do seu amor para conosco. Mas o ápice do seu amor realizando a nossa salvação. E realizando a nossa salvação, realizando a vontade do Pai. Então, na morte de Jesus, na sua morte e ressurreição, é o momento em que o Filho do Homem é glorificado. No ápice do seu abaixamento, a sua morte de cruz, é o momento da sua glorificação. Porque para essa hora que ele veio, para este momento que ele veio. Tanto que o Evangelho de São João, se percebermos bem, é o Evangelho da hora. E qual é a hora? A hora é exatamente a morte de cruz. O Evangelho, em tantos momentos, vai dizendo ainda não chegou a hora. Quando chega o momento da paixão, diz chegou a hora. Porque é a hora da glorificação do Filho do Homem. Em que o Filho é glorificado, o Pai glorifica o seu Filho com a sua morte e ressurreição. É a morte pela nossa salvação. E continua o Evangelho. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Pouco tempo quer dizer que está chegando o momento da sua morte. Jesus, daí a pouco, será submetido à morte, morte de cruz. Depois, o Pai o ressuscitará. E ele, ressuscitado, aparecerá aos discípulos e retornará ao Pai. Continuará no meio de nós, mas continuará no meio de nós de uma forma nova. Continuará através da sua palavra, através da Eucaristia, através do irmão. Ele continuará no meio de nós, se dará a nós, se dará a nós na oração. Ele vai se dando a nós, mas não mais de uma forma física, de uma forma diferente agora. Onde nós somos chamados a encontrá-lo. Encontrá-lo da forma como ele está no meio de nós. Palavra, Eucaristia, irmão, a oração. Onde ele vai se dando a nós. E agora Jesus dá o seu novo mandamento. Eu vos dou o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Amados e amadas de Deus, Jesus nos amou e nos amou até o extremo. Até a morte, morte de cruz. E os discípulos de Jesus devem também amar. Se amarem entre eles, mas se amar não de uma fórmula qualquer. Ele nos amou até dar por nós a própria vida. Ele, Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele nos amou até o extremo. Até a morte e morte de cruz. Amados e amados, isso é o imperativo do amor. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo, se tivermos amor uns para com os outros. O amor não é um acessório na vida cristã. O amor não é um acessório na vida de fé. O amor é um imperativo. Onde nós devemos nos amar uns aos outros. E não nos amarmos de uma forma qualquer. Nos amarmos de uma forma gratuita. Aqui, o amor é um amor gratuito. É o amor ágape. É o amor que nós experimentamos amando a Deus, sendo amado por Deus. Deus nos amou gratuitamente. Jesus nos amou gratuitamente. Nos amou a ponto de dar por nós a própria vida. O cristão, o discípulo, a discípula, é aquele, aquela que se sente amado por Deus. Sente a experiência do amor de Deus. E sentindo-se amado por Deus, se torna dom, faz também da sua vida dom. Dom de amor. Sendo dom de amor para o outro, para a outra. Amando. Porque se sentiu amado. Quem verdadeiramente se sente amado, sente o amor de Deus na sua vida, sente a gratuidade do amor de Deus. Vai fazendo da sua vida dom de amor, vai se tornando dom de amor para os outros e para as outras. Amados e amadas de Deus, que encontro com este Evangelho nos ajude. Nos ajude a crescermos o caminho do amor. O amor não é só uma ideia. O amor não é uma ideia abstrata. O amor é uma realidade concreta, que vai tomando forma concreta nas pequenas e grandes atitudes nossas da vida do dia a dia. Aquilo que Santa Terezinha fazia. Santa Terezinha é a grande doutora do amor. Ela tem muito a nos ensinar no caminho do amor. Onde ela suportava a irmã que era rabugenta, a irmã que a maltratava. Santa Terezinha suportava. Mais do que suportava, amava. Por isso é a mulher que diz, no coração da igreja, eu serei o amor. Que nós cristãos, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, cresçamos no caminho do amor. Nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos. Cada membro deve perguntar. Eu estou amando? Eu estou amando na minha casa? Eu estou sendo o dom de amor para as pessoas da minha casa? Eu estou sendo o dom de amor para as pessoas da minha pastoral? Do meu movimento? Ou o amor para mim está sendo só uma ideia? Não está tomando forma concreta na minha capacidade de se relacionar com o outro? Com a outra? O amor, amados e amadas de Deus, não pode ser só uma ideia. Não pode ser só um conceito na nossa vida. O amor precisa tomar forma concreta nas pequenas e grandes atitudes nossas. Este evangelho nos ajude verdadeiramente a crescermos no caminho do amor e a irmos criando comunidades que sejam verdadeiramente casa do amor. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Acebispo de Brasília.